Se você fizer esse método que eu vou ensinar aqui pra você, você vai remover esse bloqueio aqui em menos de 2 minutos. Esse daqui é um Multilaser GMAX 2 e eu vou ensinar pra você um método que você vai ficar de cara e vai remover essa conta Google que é muito fácil e rápido, sem enrolação, sem mimimi, sem desativar o Wi-Fi nem nada. Eu sou o William Celulares e neste vídeo eu vou mostrar pra você passo a passo como que eu faço pra remover o bloqueio FRP Conta Google do Multilaser GMAX 2. Antes, faz o seguinte, toca no botão vermelho abaixo desse vídeo pra confirmar sua inscrição aqui no curso e toca no sininho e seleciona a opção todas, assim você sai na frente sempre, meu amigo. Tá na tela de bloqueio, vai fazer o seguinte, volta, vou fazer bem na calma aqui pra você prestar atenção, não tem segredo, é um método diferente, presta atenção nesse método aqui. Aqui nessa tela inicial, vem junto comigo no passo a passo, chamada de emergência, informações, toca uma, toca duas. Tocou? Vem na canetinha aqui em cima, toca. Vem aqui agora, no nome, toca na foto aqui, toca. E agora toca aqui, embaixo do nome, no símbolo azul, toca. E agora você pega a opção escolher uma imagem, toca. Aguarda. Agora aqui em cima, nas três barrinhas, toca. Segura agora o G-Drive aqui, toca e segura. Tocou? Segurou? Olha lá, vai abrir essas opções. Você vem aqui em Permissões, toca. Tocou em Permissões, você vai perceber que vai abrir uma lupa aqui em cima. Toca na lupa e digita APP e aguarda até carregar as opções. Aguarda. Carregou as opções? Você vem aqui, ó. APPs padrão. Toca. Aqui agora é diferente, presta atenção. Vem aqui agora, Informações do APP. Não é aqui, tá? Aqui, ó. Informações do APP. Toca. Em Informações do APP, você vai ver que tem algumas opções. Você vai rolar até essa opção aqui, ó. Configurações do Android. Toca. Forçar fechamento. Toca. Ok. Feito. Feito isso, volta uma vez aqui em Informações do APP e rola agora e procura por Google Play Services. Aqui, ó. Toca. Desativar. Toca. Desativar APP. Toca. Forçar fechamento. Toca. Ok. Toca. Feito isso, pode voltar tudo lá na tela inicial. Desativou o Google Play Services. Volta lá na tela inicial. Volta. Pode voltar, tá? Ó. Pode voltar com calma, sem apavoramento. Vou fazer devagar aqui pra vocês prestarem atenção. Ó. Voltou na tela inicial. Joia. Agora você vai avançar com as configurações, ó. Iniciar. Note que até o cadeadinho aqui sumiu de bloqueio. Pular. Você clicou em pular e vai ficar rodando aqui. Vai vir pra opção não copiar, ó. Copiar dados. Não copiar. Normal. Agora você vai perceber que ele fica aqui, ó. Nessa tela rodando aqui, tá? Chegou aqui nessa tela ali. Joia. Você pode voltar tudo de novo. Volta tudo, tá? Tá aqui, ó. Rodando, rodando, rodando. Volta tudo, ó. Volta tudo. Volta. Vamos finalizar agora. Voltou aqui na tela inicial. Vem de novo, ó. Chamada de emergência. Nós vamos repetir o processo inicial. Toca uma. Toca duas. Agora vem aqui. Toca na canetinha. Toca na imagem aqui no nome. Toca embaixo aqui, ó. Na fotinha azul. Escolher uma imagem. Toca. Barrinha aqui em cima, ó. As três barrinhas. G-Drive. Toca. Segura. Permissões. Toca. Aqui agora na lupinha que vem a diferença. Pesquisa aqui por Play. P-L-A-Y. P-L-A-Y. Play. Pesquisou isso? Toca aqui embaixo nessa setinha pra esconder o teclado. E você vai pegar aqui, ó. Google Play Services. Toca. E vai ativar. Ativou. Joia. Ativou o Google Play Services agora. Volta tudo lá na tela inicial. Volta. Volta. Volta lá na tela inicial. Agora, presta atenção, ó. Vou iniciar. Presta atenção. Tá vendo aqui, ó. Conectar uma rede móvel? Tem a opção pular. Joia. O que você vai fazer? Você vai clicar em pular. Assim que ele começar a rodar, você volta. Tá? Simples assim, ó. Pular. Começou a rodar. Já volta. Ó. Pular. Peraí. Volta. Pronto, ó. Tem que voltar aqui nessas redes Wi-Fi. Porque olha aqui embaixo, ó. Configurar offline. Vamos lá? Vamos receber o dinheiro? Vamos lá? Olha lá. Quer ver? Configurações. Mais. 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 Ó lá. Bloqueio. Pular. Pular. Aguarda. Aí, ó. Feito. Aproveita e já mete o dedo no like. Isso é muito importante pra gente. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Aí, ó. Desbloqueio realizado com sucesso aqui. Se você quiser, você pode fazer uma redefinição de fábrica. Ou só reiniciar o aparelho. Pronto. O aparelho já tá desbloqueado. Menos de dois minutos você consegue fazer esse processo ali rapidão. Pessoal, muito obrigado a todos vocês. E fiquem todos com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.